Estamos aqui na Padaleia Central de Edadóia, são precisamente 20 minutos eu vou estar aqui para 12 horas. Enquanto se presente aqui um grande amigo aqui, o Prancho, né? E o Dr. Rodrigo, que está com o nosso filho humano aqui, está com a gente rita. O Prancho, por que o Prancho, ele mudou de vida? Se ele gosta de beber, o que aconteceu? Você perdeu algum casamento? Eu sei que eu não ia mesmo. Você é apaixonado? Eu sei que eu não ia mesmo, a avó, tá? Hein? Daí, tem que ir. Você perdeu a namorada? Tá, tem. Então você é apaixonado mesmo? Eu estou formado. Então você vai beber. É, eu gosto, eu gosto. Mas aí não vai adiantar nada? Eu não gosto, não. Pode? Não, é que o sargento, a polícia, foi o sargento, trocado. Eu falei, velho, sargento. Aqui, ó. O que é todo? É o cristão. Bem, na América. E não, a casa é trouxa. Não. É, aqui. O que é de cada um, você é cada um, você é cada um, você é cada um. Você é uma pessoa trabalhadora? Não, não faz isso. Trabalhador, trabalha em casa. Você pode voltar novamente com aquela vida antiga que você tem. Vai ser outra pessoa. Vai ser uma pessoa que eu nasci, embora ele fica de fumo. Se eu nasci. Não, não pode, não quer saber, você vai falar. Eu vou me fazer. Não quer saber se você vai voltar a nova vida, voltar para namorar tudo. Eu tenho. Eu tenho. Eu vou abrir o zenolo, o chubinho e eu vou bater. Eu vou abrir o zenolo. Eu vou abrir o zenolo. Eu vou abrir o zenolo. Não pode ir de nada. Não, eu quero abrir o zenolo. Eu quero abrir o zenolo. Acabou o zenolo. Acabou o zenolo. Acabou o zenolo. Acabou. 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 Eu fui de Jardim de Londres. Eu vou abrir o zenolo. Eu tenho que tomar conta. Tinha gado de lado. Acabou o zenolo. Acabou o zenolo. Acabou o zenolo. Você é uma pessoa bacana, rapaz. É. Não, o zenolo acabou. 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 A gente faz coisa com a paiaia, mas é o que é. Não. É danado. Não, acabou. 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 Vamos. Toma sua porta boa. Pois não, senhora. Você riu, né? Desculpe. Igual que você riu. E pede. Pede ela de novo. Para que você vá me dar de vida. Não. Não vai ser que a pessoa mais. Não. Acabou a minha caminhão. Entendeu? Acabou a minha caminhão. Ah, querido. E força. E funcionado. Ah, está funcionado? Claro. E ela não quer. Porque o senhor está bebendo. Pega a mão para você ver. Não. Ele já vazou. É. Olha aí. O que faze? Eu fui para a vila. Eu andei aqui de avião. Andei de caminhão. Andei de droga-mato. Três corações. Droga-mato. Prouxa. Fala para o barquinho. Levanta. Sacoalha a poeira e dá a volta por cima. No avião não é o feirão. É. Não, está tudo. Aí você vê que maravilha. Muito Deus deixou para nós ver. Tanto a motocomia, tanta coisa. Agora você fica... Não tem gente que diga essa coisa. Não. Não dá como diz. Não tem caminho. É melhor? É. É. Joga... Joga essa paixão de lado e vai vender a vida. O que vai vender? É quase sozinho. É. Se você... Ai, Valdinho. Ai, Valdinho. Tem uma parte de aprendidão. Se você... Se você não cavar nada aqui na glória, vai te pregui. Ai, Valdinho. É, Valdinho. Exemplo que tu tava dela. É, por causa dela mesmo. Então é isso. Ai, Valdinho. Mas, vai parar com isso. Obrigado, meu irmão. Você desculpa. Desculpa nós vendo a entrevista. É, Jô. É por causa da pinga. Por causa da pinga. Não gosta dela. Não, mas tudo é paixão. Perdeu a mulher amada. Então é isso. Ah, eu tenho que a gente ia fazer. Tem uma difícil. Viu? Toda vez que você apertar a narinha. Tchau, narinha. Não, não tá bom. O Jô Lobão é o cara. Eu sou o Cupido. Ah, Jô Lobão não... É, ué. Tchau, narinha. Ó, o Cupido e o Jô Lobão. É, eu sou o Cupido. Eu não cobro nada pra arrumar a namorada, não. Onde é que você laga? Laga o preguinho, né? Entendeu? Ah, eu já vou lá de uma vez. É. Ah, dá um jeito também. Você tá moscado aí, ó. A cabeça moscada. Pra dar uma coisa de saúde. Tá no Espanhola aí, ó. No Espanhola. É isso. Você lembra? Você viu de terno, né? Você viu de terno, né? Ah, mas tá de terno. Carro? É. Pois é, é viajante. Lá na página da Tocila? É, é. Eu, desde o Campeonete. É? É lindo. Lá na página do Guilhador da Tocila, você tá lá. Ah, você? Tá bonitão lá, meu? É de Niza. É de Niza. O Sr. Vergila é o pai dele, aquele que vai no Rocha. É. Tem namorado lá, rapaz. É. Quem sabe, pode arrumar uma coisa também, ó. Gente boa, né? Nossa, o Sr. Vergila é, ó. O menino não é só uma pesta dele. Ele vai na compra do Guilhador, você também vai? É, é mesmo. Não, não vou não. Ah, não quero nem comigo. Ele nem quer. É. Se for, eu nunca lhe faço. Você também é boa. Sim. Entendeu? Claro. Também tá precisando de um. Por gente. Não. Não, quer. Olha. Não tem nada. É o cara da peste. É, é a prancha. Ô. Então tá. Mas, muito obrigado. Você viu? Depois nós vamos fazer outra entrevista aí. Olha a jóia. Você é um cara legal. Parabéns, João. Não sei tudo, ó. Não sei tudo, ó.